Eu fui no Cororó, beber água não achei, achei pela morena que no Cororó deixei. Aproveite minha gente, que uma noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó Mariazinha, Mariazinha, entrará na hora e brigará sozinha, sozinha eu não fico nem edificar, pois eu tenho chãozinho para ser minha mãe. Eu fui no Cororó, beber água não achei, achei pela morena que no Cororó deixei. Aproveite minha gente, que uma noite não é nada, se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó Mariazinha, Mariazinha, entrará na hora e brigará sozinha, sozinha eu não fico nem edificar, pois eu tenho chãozinho para ser meu pai. Ó Mariazinha, entrará na hora e brigará sozinha eu não fico nem edificar, pois eu tenho chãozinho para ser meu pai.